Música 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 Ora bom dia pessoal Oi gente Cá estamos novamente Para reagir ao nosso Metal Português Mais uma banda portuguesa para vocês Mais uma estreia aqui no canal Ora o nome da banda é Revenge of the Fallen Exatamente É uma banda de Lisboa Cascais, mais precisamente E foram formados em 2016 Se não desenharam Exatamente, foi tentar fazer os trabalhos de casa Exatamente, mas pensamos que foram formados em 2016 Exatamente Ó Zé, agora vais ficar surpreendido Pergunta-me quem é que pediu Zé Quem é que pediu? Foi o próprio vocalista da banda Zé A sério? É verdade Aqui o nosso amigo Cláudio Santos Ok, ok, ok É verdade É verdade É verdade Então pronto, o que é que nós temos depois também na banda? Pronto, ou seja, temos o guitarrista o Fábio Gil Temos o baixista o Martins Gaspar E temos o baterista o Carlos Araújo E o guitarrista o André Seyer Ok É a composição da banda Ok Exatamente Essas pessoas que o Zé agora disse É verdade É verdade Pessoal, não se esqueçam, é só É pá Inscrevam-se no canal, não gostem de nada Ativem o sininho e deixem likes Vocês já sabem, a gente nunca está a enrolar Vocês já conhecem a história E espalhem a palavra de gesto Espalhem a palavra de gesto, toda a gente É verdade pá, a gente quer conhecer as bandas de Portugal pá Mental pá, não elas Exatamente, vocês já sabem que é bem importante conhecer bandas novas e novos talentos Que a gente não conhece E estamos aqui para divulgar E até, é fixe, é fixe as próprias bandas apresentarem-se aqui aos Zé E a gente até agradecemos por isso Nós agradecemos também por isso É pá, é uma honra para ir por isso mesmo Como é óbvio, as bandas também pedirem aos Zé para regir E nós estamos aqui por isso E é uma grande honra para nós para regir as músicas E ao talento português Exatamente, exatamente Por isso, vamos então ao vídeo Vamos ao vídeo Bora lá Bora Pessoal, estamos de volta para o vídeo então Para reagir aos Revenge of the Foda Exatamente Exatamente Com o single que nós não dissemos há bocado Zé É verdade E nem falámos do álbum Zé É verdade O single que é É o Fine Day To Live A Fine Sim E o álbum é o Wake Out Chambers Exatamente Um bocadinho Olha que promete Se tu dizes, eu acredito Só passei os fones para o equipamento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E... Vamos... Estamos ansiosos Estamos ansiosos Estamos ansiosos Vamos descobrir as bandas novas portuguesas Vamos embora Vamos embora Vamos lá Ganda Cláudio pá Ganda Cláudio Apresentar a sua banda aqui ao canal do Zé The Faller Vamos zu Tó Tchau 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 Zé Muito bom Zé Di Tra Muito muito bom Olha que estilo Gosto do estilo do estilo do Metal deles uma série muito boa, meu. Olha aqui o Cláudio, Cláudio, bom Grawling, bom Grawling. Bom Grawling e não só, ele é cantor a série, um artista, ele tem uma grande voz, meu. Ele lembro que é para cantar clean ou que tem uma voz muito fixe, meu. A série eu gostei bastante aos dois, tanto do Grawling como do clean, muitíssimo grande cantor. Muito bom, meu. Muito bom, meu. Muito bom. E pá, Zé, mais uma vez eu vou ter que salientar o baterista. Aqui o Carlos Araújo. É pá, mais um baterista português. A surpreendência é grande baterista, meu. Grande baterista. Malta, é mesmo isso, pessoal. Digam vocês aí nos comentários, é mesmo. De todos, eles são muito bons. Sim, exatamente. Não só mesmo os guitarristas estão a fazer grandes riffs, mano. Pesados, fixos. O som está muito bom. Eu gosto do estilo heavy. Tanto como o Fábio Gil e o André Ceia. É pá, isto... Como estavas a salientar há bocado, meus riffs, meu tom bruto, tasmo. Bruto, tasmo, tasmo. Bruto, tasmo, tasmo. Tipo, catch. É pá, tá. É bom. Eu estou a gostar de sonorizar as coisas. E até o baixista. É até o baixista também. Aqui o Martins, meu. O Martins de Gaspar, meu. Salientar tem uma sonoridade altamente, meu. Enquadrada com o som. Está muito, muito, muito fixe, meu. Muito fixe, meu. Pá, And The Solo. Grande recomendação. Obrigado, Carlos, por teres recomendo lá e... Carlos não. Cláudio Zé. Cláudio, exatamente. Está uma grande banda mesmo. Estava a esperar. Revenge of the Fallen. Mais uma grande surpresa. Boa grande surpresa aqui no canal. Muito talentosos. Muito talentosos. Muito talentosos. Tem que analisar, Lucas. A vê-los ao vivo, hein? Banda mesmo. Isto aqui é daquelas bandas, pessoal, que vale mesmo a pena ver ao vivo de certeza absoluta. Ah, garantidamente, não. Garantidamente, não. Estou mesmo surpreso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi muito bom. O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É incrível como é que nós... Descontecemos isto e agora até as próprias bandas vêm aqui estarem o trabalho deles. Aqui aos zeros. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Surpreendidos. Pessoal, digam-nos vocês também o que é que vocês acham desta banda. A banda é incrível, pessoal. Tem menos que falam. Deixem-nos comentários. Sim, senhora, meu. Estava a surpreender muito pela positiva e estou a gostar bastante. Vamos começar a sentir mais a banda. Sim, sim, senhora. Sim, sim, senhora. É mesmo um estilo bom. Muito bom, meu. Muito bom. Tivemos que parar a música por lá. Aquele... Aquele pedinho... Foi mesmo... O... Deixar de que enxerrar, tipo... E viste aquela... Aquela parte em que eles pararam, tipo... Parecia com a música que tinha acabado. Aquela música que tinha parado. Já, já, já. Volta outra vez. Muito fiz também. Gostei dessa parte também. Muito talentosos, pessoal. Grande banda. Devemos discutir. Para a música que é mais, que é mais, que é mais. Para a música que me vai coberta, é-lhe. Agora, quem tem barco de dinheiro. Um... Um... Você insiste o assassinato de breakfast. Um... 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 não tenham sombras dúvidas, a banda está mais do que aprovada Zé. Ouve, Granda Cláudio, Granda Cláudio meu, que voz não! Obrigado por nos teres aparecido e nos teres recomendado a sério, porque vocês são mesmo muito bons amigos. Estamos sempre do estilo absolutamente ideal que nós gostamos de ouvir, este tipo de metal. O Zé Grolling, Grolling e voz clean brutal. A sério, Granda Cláudio mesmo, e o resto, e toda a banda mesmo. Sim o Zé, sim o Zé. Sabe bem que aqui o Zé gosta, é sempre o baterista. Eu quando vejo um baterista que... Está aqui mais um. Granda Cláudio. Granda Cláudio. É verdade, muito, muito fixe. É mais umas baguetes aqui que o Zé vai tirar. Ou não, não sei. É filme lá aqui. Não sei se tem acrescentado muito mais, gostei bastante da banda. Acho que vamos conseguir mesmo mais. Sim, com certeza. E eu também vou estar a falar com o vocalista, o Cláudio. Foi comigo que ele falou. Pode ser que também a gente vá conhecer esta malta pessoalmente. É um privilégio poder fazer. Sim, enorme. Tivemos essa oportunidade, claro, se vocês puderem também. Claro que sim. A vida não está fácil para todos. Mas pronto, tivemos essa oportunidade de virem cá perto aqui da zona, não é? Então é uma coisa de nós combinarmos, não é? E vermos também o vosso... a lista, não é? Para onde é que vocês vão ter a vossa digressão, para onde é que vão ficar. Exatamente, exatamente. Pode ser que o Zé possa ir ver e gostarmos muito mesmo. Sim, sim. Garantidamente. Que é uma banda para eles estarmos a acontecer melhor. Mais uma banda que o Zé recomendo. O pessoal português que curte o metal está aqui mais uma banda incrível. Sem dúvida. É pá... Não há mais nada a dizer, pessoal. Não há mais nada a dizer. Por isso, pessoal... Não percam o próximo episódio porque nós... Também não. E tchau.